Olá, eu sou Carla Vatier e estamos no ar com o Governo Agora. Os ministros da Defesa, do Meio Ambiente e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas se reuniram neste sábado para discutir as ações do governo contra as queimadas na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro já autorizou o emprego das Forças Armadas na região. As tropas vão atuar em ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais, além do combate aos focos de incêndio. Veja na reportagem. Os ministros se reuniram na sede do Centro de Operações Conjuntas em Brasília, onde são coordenadas as ações de combate às queimadas que atingem a região amazônica 24 horas por dia. O centro reúne representantes de diversos órgãos, como o IBAMA, ICMBio, Forças Armadas, além do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas na região amazônica por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem. Militares vão atuar em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação. De acordo com o governo efetivo na região norte, chega a 44 mil homens, que podem ser acionados de acordo com a demanda. Desde 88 para cá, nós participamos de 8.500 dias de GLO, as Forças Armadas. Foram mais de 150 operações de GLO. Essa de GLO ambiental é inédita. Isso mostra a preocupação do governo Bolsonaro a respeito desse assunto. Autorizada a GLO, é necessário o pedido formal do governador de cada estado para obter a ajuda das Forças Armadas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou a importância da atuação conjunta com as Forças de Segurança Estaduais. Nós conclamamos os estados a participarem desse esforço. Entendemos que muitos têm limitações, mas não é possível desenvolvermos essas atividades de fiscalização, comando e controle a contento sem o apoio estadual. Bombeiros da Força Nacional de Segurança também vão auxiliar no combate aos focos de incêndio na Amazônia. Uma aeronave começou a ser carregada neste sábado em Brasília e 30 homens se preparam para embarcar para Porto Velho, capital de Rondônia. A Força Nacional vai atuar realmente no terreno, combatendo incêndio. Então a gente está levando equipamentos que dá para fazer a sucção da água. Estamos levando material de combate a incêndio direto, levando material de combate a incêndio direto também. Na última sexta-feira, Bolsonaro fez um pronunciamento em rádio e TV aberta e disse que o país terá tolerância zero com crimes ambientais. A proteção da floresta é nosso dever. Somos um governo de tolerância zero com a criminalidade e na área ambiental não será diferente. Por essa razão, oferecemos ajuda a todos os estados da Amazônia Legal. O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri